O Produto Interno Bruto da China cresceu 6,6% em 2018, um avanço que, apesar de superar a meta estabelecida pelo governo de 6,5%, representa o pior índice registrado desde 1990 e coloca o país de volta no caminho da desaceleração econômica. O Escritório Nacional de Estatísticas divulgou os resultados nesta segunda-feira em Pequim. O diretor do órgão, Ning Qiz, disse que a queda de 0,2 pontos percentuais do PIB em relação a 2017 era algo esperado devido ao complexo em torno doméstico e internacional. Esses dados colocam a China no caminho da desaceleração vivida desde 2008. Na década, o país só melhorou a taxa de crescimento econômico em relação ao ano anterior em duas oportunidades, 2010 e 2017. Um dos principais dados divulgados pelo Escritório é o avanço do consumo como promotor do crescimento econômico, um dos pilares da mudança de modelo proposta pelo presidente Xi Jinping. O índice passou de 58,8% em 2017 para 76,2% em 2018. Ning também destacou os esforços do governo para reduzir o excesso de capacidade da indústria chinesa, mas não quis se aprofundar na questão. Já a consultoria Capital Economics lançou dúvidas sobre a credibilidade dos resultados divulgados pelo ONE. Segundo a empresa, os dados oficiais do PIB foram estáveis demais nos últimos anos para serem um guia confiável do crescimento econômico da China. O governo chinês só divulgará as metas de crescimento da economia para 2019 depois da sessão da Assembleia Nacional Popular em março. Analistas indicam que o PIB do país deve se expandir entre 6% e 6,3% este ano, com um período de instabilidade no primeiro semestre, que será seguido de mais tranquilidade no segundo. Médio Médio Obrigado.